Eu estou aqui no Teatro do Leblon, onde acabou de estrear um espetáculo com a direção do Marcos Caruso, que tem dois garotos no elenco, muito talentosos, que é o Miguel Thierry e o Matheus Solano. Somos garotos, olha aí! Eu já vou começar falando já do título do espetáculo, que é bastante sugestivo, né? Tem muito a ver com esse momento atual, né, Matheus e Miguel, que é self. Então eu só quero saber qual dos dois é o mais viciado, primeiro, em self mesmo, ou não? Nenhum dos dois se liga muito nisso. Eu tiro às vezes para mostrar para determinados amigos onde a gente está e fazer uma piada com isso. Mas não é uma coisa, sabe? Da gente, muito. Ah, vamos fazer uma selfie. Eu gosto muito de ver as coisas. Eu sempre gostei, eu gostava até, gostava muito dessa brincadeira de se filmar, de se filmando até mais até do que fazendo foto de si e tal, não sei o que. A peça talvez tenha, o processo da peça talvez para mim tenha me feito até ficar um pouco mais seletivo na hora de fazer uma foto de si e tal. É tanta coisa que a gente fala. Mas a peça fala do self, da auto-exposição na internet, mas fala mais do que isso, né? A gente fala mais do quanto a gente está viciado, né? Do como a gente participa quase que mais do universo virtual do que do real hoje, através dessa internet de mão, né? E dentro disso aí você se inclui também? Sim, da minha maneira, né? Cada um tem o seu jeito. Eu não sou muito da rede social, não, o grupo de WhatsApp eu sou meio garoto em chaqueca, mas eu gosto muito de olhar a previsão do tempo, sempre, o tempo todo. Não me pergunte por quê. E trânsito também, gosto de saber sempre como é que está hoje o trânsito. Hoje, por exemplo, eu não fui para a Barra, mas eu sabia que estava ruim ali. Estava ruim. Pode estar a lei seca. Pode estar a lei seca. Sei, tudo, sei, o tempo todo, sei, negócio, eu não sei por quê, mas é porque eu desgosto tanto de trânsito, que é uma ferramenta tão maravilhosa saber onde está o trânsito, que eu adoro. De alguma forma, essa tecnologia ou essa novidade acaba pegando todo mundo em algum lugar, né? Ou a pessoa gosta de jogar um jogo, ou a pessoa gosta de postar uma foto, ou a pessoa simplesmente tem parentes longe e todos se encontram naquele mesmo grupo no WhatsApp. Então, eu acho que realmente possibilitou um mundo de coisas. E esse mundo de coisas que possibilitou tornou as pessoas corcunda, né? E a gente fala disso e de várias outras situações potencialmente cômicas, né? Com muito humor na peça, não para fazer uma crítica, mas para lançar uma reflexão sobre essa... de como a tecnologia está enredada mesmo. A gente está dependente e, ao mesmo tempo, misturado com ela, né? Você se vê em alguma dessas possibilidades, né? Que você falou, seja o WhatsApp ou redes sociais, você se vê muito preso a alguma coisa dessa natureza? O WhatsApp acaba prendendo, são muitos grupos, são muitas pessoas. E daqui a pouco você vai ver, tem 30 mensagens, cada uma de uma pessoa, sei o quê. E aí, às vezes, você sai de algum grupo, né? É, tem uma cobrança. Tem uma cobrança também. Aí, de repente, você é colocado num grupo. E é um grupo partidário de algum partido político. E aí, se você sai daquele grupo, você perde os amigos, porque você não é daquele partido. Enfim, mil coisas, assim, isso é um exemplo, mas mil coisas podem acontecer nesse sentido, assim. Realmente, de alguma forma, você acaba escravo, porque está todo mundo nessa. E vocês concordam que o que muita gente fala, né? Que as redes sociais, a internet, de uma forma geral, acaba que aproxima de um lado, né? Porque você tem contato com pessoas que, provavelmente, você não acompanharia o cotidiano. Mas, por outro lado, o calor humano mesmo, se for esse papo que a gente está tendo aqui, às vezes, se perde. Não, então, tchau, não precisa ver a peça. Vamos falar por WhatsApp. A peça é bem isso, a gente mostrando que tudo tem um meio termo, tudo tem limite, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Vamos usar com parcimônios, com moderação, né? Usando moderação, aí você pode fazer o bom uso daquilo e não ser dependente, viciado daquilo. Não tinha uma charge que era o primeiro quadrinho, eram dois quadrinhos. O primeiro quadrinho era um cara grande, um celular pequenininho. Mande um e-mail, faça isso, faça aquilo. O segundo era um celular desse, da mãe, que ela posta uma foto, faça isso aqui. Me recarregue. Me recarregue, né? Porque a gente fica mais escravo dele do que o contrário. Do que o contrário. Vocês, só de curiosidade, vocês têm rede social? Tem Facebook? A gente é obrigado a ter de alguma forma, né? Sim. A gente precisa existir no virtual para ser alguém do real. Pois é, tem isso também, né? Isso é muito doido. Porque parece que você está sendo excluído, né? Se você não tiver um Facebook ou WhatsApp, você diz, caramba, como é que eu vou falar com ele? Não parece, não. Você está excluído, você se exclui. Eu tenho um Facebook, tem um Facebook até para trabalho e outro Facebook pessoal. O meu Facebook pessoal, eu passo vários problemas com ele porque eu já não dou conta dele há tanto tempo. Não dou conta, não dou conta, não é que tenha nada especial nele, mas eu tenho preguiça de entrar, eu tenho preguiça de olhar, eu tenho preguiça de ver quem está solicitando amizade. Então as pessoas até ficam magoadas. Poxa, solicitei sua amizade já, tem aí uns seis meses. Você falou assim, eu só não olhei. Não é que, cara, a gente se encontra todo dia aqui nessa esquina para conversar. Eu só não sou do Facebook. É, ele está esperando você lá. Está magoadíssimo, muito magoado. É isso, está esperando você lá, né? Lá é aqui, é esse mundo que a gente está vivendo, que está entremeado com a tecnologia. Mas eu perguntei se você tinha um Facebook especificamente, pelo seguinte, tem uma... Eu tenho, desculpa eu interromper, mas para as pessoas não se sentirem enganar, eu tenho sim a fanpage lá, que tem um grande princípio de pessoas. Essa em minha, ela é alimentada pelo Atila, o meu empresário, mas eu estou sempre vendo e tal. E está sempre sendo atualizada com o que eu estou fazendo. Mas, às vezes, ele me liga e diz, pelo amor de Deus, me manda uma foto, alguma coisa para eu postar no Facebook. Alguma coisa inédita, né? Para compartilhar. Para compartilhar e tal, porque realmente não é uma coisa que eu vivo pensando. Hum, isso daqui, está ali uma boa foto para o meu Facebook. Por exemplo, nessa fanpage, né? Até uma curiosidade mesmo, porque outra coisa que as pessoas falam muito de rede social é que, tipo assim, é uma terra sem lei, né? É. Que as pessoas te xingam, mas não mostram a cara, né? Então, pô, xinga você, xinga você, fala mal do Chico Buarque, fala mal da Presidente e por aí vai, né? E postam também tudo que se possa imaginar, né? E aí, nesse mundo do Facebook, mais especificamente, eu falo Facebook, não estou querendo priorizar, mas pelo fato dele ser mais popular nesse momento aqui no Brasil, né? Então, o que vocês acham, assim, mais que é, assim, um saco, né? Que você diz, gente, não é possível que isso está aqui. São as críticas, são determinadas fotos, entendeu? A respeito desse tipo de abordagem que você está colocando, eu acho que a ânsia, é um fenômeno mundial, mas a ânsia de viver a vida do outro é uma coisa que eu não consigo muito entender, realmente não pertence ao meu modo de olhar o mundo. Eu sei até que eu sou um exemplo bem extremo do contrário, assim, mas eu fico muito impressionado mesmo quanto tempo as pessoas gostam de perder cuidando da vida particular dos outros, né? Mas, assim, se você for no lugar, se você for em países escandinavos da Europa, em que as pessoas são mais educadas e bonitas, você vai achar a imprensa que cuida disso, você vai achar a fofoca, essa mídia que cuida. Então, assim, as pessoas foram ficando incentivadas por isso no mundo inteiro. E é claro que, às vezes, a rede social vira só uma versão particular dessa grande exposição. É verdade. A catalisação é uma coisa que é humana, a fofoca é absolutamente humana. É uma necessidade humana. De participar. É, e da vida do outro e tal, e de falar e tal. Tem uma coisa que a internet deu vazão, assim, no meio dos comentários e tal. Então, as pessoas sempre fazendo comentários preconceituosos, agressivos e tal. São pessoas que estão botando para fora, assim, suas angústias, suas tristezas e tal, através daquela forma meio torta e tal. É uma forma, está ali, né? Mas você tem certeza, sempre que você descer para ver os comentários, que vai ter muita gente, muita gente ignorante, muita gente... Tem de tudo, né? Tem de tudo. Você até vê gente sensata tentando falar, ô, 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 calma, gente. São todos filhos de Deus, não sei o quê. Ou botar uma coisa. Mas eu acho, ainda essa pessoa se preocupa com aquilo. Eu não sou uma pessoa que me preocupa com isso. Eu só acho preocupante ver a quantidade de homofóbicos, a quantidade de preconceituosos, a quantidade de racistas, a quantidade de... Ah, minha religião é exclusiva e a única que presta. Isso eu acho muito impressionante. Eu acho que isso é do nosso país, sim. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma tendência nossa de realmente participar da vida do outro, querer dar para o meu mexerico. Você chega a se posicionar contra isso? Não, com comentário não. Mas eu posso, por exemplo, o beijo gay do Félix que eu fiz no Em Amor à Vida, foi censurado no México. Falei, não posso me calar diante disso. E eu como portador, e ainda mais como... Intérprete. É, e eu sou o portavoz de uma campanha contra a discriminação, eu preciso, e como intérprete, eu preciso falar. E aí eu falei, aí eu fiz uma frase e tal, que eu achei importante falar sobre isso. Enfim, porque a proibição é tão forte quanto a não proibição, né? Esse assunto é sempre bom, porque ela traz um assunto para a boca do povo. E isso que eu acho importante foi mais ou menos esse o meu comentário. Mas você vê, aí eu achei importante falar, no dia a dia, como é que esse fulano foi a essa hora, nesse lugar, com essa pessoa, que absurdo, kkk. Não, não, não. Pois é. Agora, eu queria até uma outra curiosidade ainda. Vocês falaram essa coisa da fofoca, né? Do Miguel falou essa coisa de querer saber da vida dos outros. Então, vocês, que são duas personalidades bastante populares aqui no nosso país, eu queria tirar uma curiosidade mesmo. Por exemplo, quando vocês lidam com sites, que é o que mais tem, né? Sites de fofoca, como a gente está falando aqui. Como é que vocês enxergam colegas de vocês sendo retratados nessa posição? Ou vocês mesmos? Tipo, Miguel Thierry toma sorvete na lanchonete, não sei o quê. Matheus Solano é visto andando de cachorrinho, não sei o quê. Não desmerecendo nada que vocês façam, né? Mas a importância disso para a sociedade de uma forma geral. Como é que você, sendo retratado dessa forma, e você, Miguel, como é que vocês veem isso? Essas necessidades de expor coisas que são coisas pessoais de vocês. Mais do que pessoais, insignificantes para qualquer outra pessoa. São minhas. Mas quando você lê, como é que você... O que você pensa na hora, assim? Só de curiosidade. Você está lá no site, de repente... Primeiro eu falo, caramba, gente, a gente sendo unido por trás pelos políticos, pela politicagem desse país, por mil coisas que estão acontecendo, e é isso que eles não sabem. O espaço que eles usam da mídia, da imprensa, que devia ser uma coisa responsável, é para ganhar dinheiro em cima da vida pessoal de celebridade. E às vezes você é fotografado sem saber. Normalmente você é fotografado sem saber. Normalmente. Porque se é sabendo, aí tem a colivência do artista, aí estão falando de outra coisa. Você está falando de fofoca, de paparazzi, gente. E aí eu acho isso. A primeira coisa que eu penso é, caramba, que país não, que mundo é esse? Porque isso é um fenômeno mundial, aliás, muito pior na imprensa marrom, inclusive na Inglaterra, onde é todo mundo tão sizú, o cara entra a casa do outro e tira a foto. Miguel, antes de você responder, eu queria entrar numa... Espero que você não fique chateado comigo. Miguel é neto da Tônia Carreiro, certo? E há algum tempo atrás, eu li, não sei se procede, que você me conhece se eu estiver errado, que a Tônia Carreiro quer ficar mais reclusa, não quer muito acesso, muita exposição, ela quer ficar mais na dela, tranquila, curtindo a família e tal, né? E aí, um belo dia, a gente entra na internet, flagramos Tônia Carreiro, pegando sol, não sei o que, não sei o que lá, quer dizer, é um exemplo disso, quer dizer, vamos lá atrás do que não pode ser mostrado, do que não deve, mesmo que a pessoa não queira. O que foi escolhido... Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Tiago. É, olha, enfim, respondendo da minha avó, sim, ela está com 92, vai fazer 93, é, bastante idade, está bastante senil, agora ela está em casa, a gente está cuidando dela. E fazendo parênteses, eu tenho o prazer de conhecer, eu sou apaixonado por ela. É, maravilhosa. É, agora, a respeito dessa questão como um todo, cada vez mais eu começo a pensar em botar o foco na solução e menos o foco no problema. É, eu prefiro responder a essa sua questão falando do como é legal a internet na conexão de grandes movimentos maravilhosos, como a Primavera Árabe, como toda a invasão das ruas que aconteceu há dois anos e meio atrás pelo brasileiro, para querer falar de outras coisas, de tantas conexões interessantes que a gente tem por essa diminuição de planeta que a internet faz, de como isso potencializa um encontro interessante. Esses outros, você trouxe sites que buscam falar, que buscam expor a mim na praia. Eu estou ali na praia e tenho uma foto minha, eu faço assim, tá bom. Eu não, eu não, eu procuro já não perder mais muita energia com isso, sabe? Botar energia em outro lugar, valorizar outras conversas, outros momentos e tal. É uma escolha pessoal, assim, porque naquele caminho, né, do falem mal, mas falem de mim, é um giro estranho, né? Eu prefiro falar das coisas que eu acho que falem ser faladas, sabe? É uma escolha pessoal. Não, e é engraçado, né, que é assim, para a gente fechar esse contexto disso, né, da busca por nada, vamos dizer assim, né, porque não diz nada. Quem defende tem sempre umas explicações, assim, argumentos curiosos, né, tipo, falem mal, mas falem de mim. Eles são atores. Se não quer ser visto, vai ser bancário, vai ser moçado. Quer dizer, é meio louco isso, né? Mateus deu o exemplo perfeito aqui. Pessoa pública, na verdade, é o político. É o político. O político escolheu ser público. O ator é alguém que usa a própria imagem, o próprio corpo, a própria filosofia, o nomeia, um pouco da própria personalidade para gerar uma obra, né? E essa obra é confundida com a própria vida e gera um fascínio e o carinho com o artista é maravilhoso. Daí a sensação de que a gente deve um pouco da nossa vida particular ao outro, do meu ponto de vista, é uma distorção. Uma distorção. É louca, né? Uma grande distorção, né? Porque é isso que ele falou. Quem escolheu ser público, quem é realmente o nosso empregado, é o cara que está lá em Brasília. Ele que devia estar sendo desmiuçado na cadeia. Porque como é que ele comprou esse carro? Como é que ele casou com o índice, casou com essa mulher e continua... Olha ele aqui, 3 horas da tarde, de segunda-feira, na praia, enquanto o Congresso está lá trabalhando. Mas, enfim, falamos de educação. Falta de educação, porque educação é estímulo. Você quer saber, você quer se desenvolver e tal. Se você não tem educação, ih, que ela lá pintou o cabelo. Ih, que você não tem mais nada na cabeça, você vai fazer o quê? Vai falar um ao outro, você vai procurar mesquiarias e tal. Então, é uma educação. Falta de educação. Agora, contradizendo tudo isso que a gente falou, para encerrar e antes de a gente falar até quando vocês ficam aqui e etc., vamos fazer uma fofoca, né? Então, eu quero saber qual a última fofoca do Matheus Solano e a última que a gente pode falar do Miguel Ferreira. A minha última. O Matheus, eu acho que eu sei. Bevi água cinco minutos atrás. Não contem para ninguém. Tomei mais ou menos 312 ml de água. Uma água não muito bem filtrada. Mas isso é um espetáculo. Isso aí vai ser uma chete. Isso aí é top. Conte, mas não coma. Mas não espalha, não. Pelo amor de Deus. Não, o Matheus, como eu sou fofoqueiro, se o Matheus não falar, eu vou falar. De Benjamin? Não. De quê? Você não vai ser papai? Já fui? Oi, Benjamin. Benjamin. Está com 21 dias. Acho que dia é hoje. Que dia é hoje? 28, 27 dias. Pô, então nasceu perto da estreia aqui. Nasceu já primeiro, exatamente. A gente cronometrou tudo. Dia do trabalho, como é? Dia do trabalho. Olha só. Olha, isso é fofoca. Isso é para você ver como é que eu estou ligado nesses sites. Olha só que vergonha. Vergonha não. Ou não, né? Ou não. Que ótimo. Porque eu não sabia. Juro por Deus. Eu não sei se eu fui sem graça ou se eu agradeço. Ou é a... Eu não sei. Não tenho nada. Ponto para você. Ponto para você. Vocês estrearam em São Paulo, na verdade. Não, a gente estreou em Vitor. Fizemos um super fim de semana em Vitória e fomos para o Norte Shopping na Zona Norte. Ah, verdade. Que foi uma temporada maravilhosa de três meses. Viajamos de novo. Fomos a Curitiba. Tivemos um público. Que bom. Um recorde do Festival de Curitiba. No Festival de Curitiba. Ficamos muito felizes. A gente está aqui no Leblon de sexta a domingo com essa comédia. É uma comédia, hein? É. É mesmo. Eu que odeio. Falando de assuntos sérios. Esses meninos são responsáveis por cada momento. E a gente traz esses assuntos sérios da maneira mais engraçada e divertida no palco. E, claro, falando de tudo isso, de tecnologia, desse nosso vício. É isso aí. Estão todos convidadíssimos. Sextas, sábados e domingos. No Teatro do Leblon, a nossa casinha. É bom. Sala Fernanda Montenegro. Senta nessa cadeira aqui. Sextas e sítios, a becinha. Às nove, domingo, às oito. E aí vocês estão pretendendo ficar aqui até? Até quando o público quiser. Não, não, não. É assim, é... Muito, muito tempo. A gente tem mais um mês e pouquinho aqui garantido. Corre para assistir. Tomara que se estenda, mas por enquanto isso está fazendo. Com certeza, gente. Obrigadíssimo aí. Vocês já estão aí querendo entrar. Se aquecer. Se aquecer. Eu só estou na hora. Tá bom? Obrigado. E até a próxima.